A reta AC é tangente ao círculo de centro O no ponto C. Então, esta é a reta AC tangente ao círculo no ponto C. Qual é o comprimento do segmento de reta AC? Qual é esta distância aqui? Encorajo-vos a pararem este vídeo e a tentarem fazer isto sozinhos. Então, assumo que já tentaram. Aqui, o que é preciso perceber aqui é que, uma vez que AC é tangente ao círculo no ponto C, isso significa que é perpendicular ao raio entre o centro do círculo e o ponto C. Então, este ângulo aqui é um ângulo reto. E a razão pela qual isto nos é útil é porque agora sabemos que o triângulo AOC é um triângulo retângulo. Então, se soubermos dois dos seus lados, podemos usar o teorema de Pitágoras para descobrir o terceiro. Agora, claramente sabemos o comprimento do lado OC. Mas o comprimento de OA, nós não sabemos o lado todo. Dizem-nos apenas que o comprimento de AB é 2. Mas pode ver-nos à cabeça que OB é um raio. Tem o mesmo comprimento que qualquer raio. Então, isto também vai ser 3. É uma distância entre o centro do círculo e um ponto na circunferência. Tal como a distância entre O e C, portanto, isto também vai ser 3. Então, agora, somos capazes de perceber que a hipotenusa deste triângulo tem o comprimento igual a 5. Então, vamos chamar-lhe... Ah, sim, não sei. Podemos chamar-lhe X. E sabemos que X² mais 3², estou apenas a aplicar o teorema de Pitágoras, é igual ao comprimento da hipotenusa ao quadrado, que é 5². E eu sei que isto é hipotenusa porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. É o lado mais longo do triângulo retângulo. Então, X² mais 9 é igual a 25. Subtraímos 9 a ambos os lados e ficamos com X² é igual a 16. E então percebemos que X é igual a 4. Então, X é igual a 4. X é a mesma coisa que o comprimento do segmento de reta AC, então o comprimento do segmento de reta AC é 4.